Você me diz umas coisas lindas Mas a realidade vem sobre eu sei É rotineiro ter tantas feridas Certas pessoas eu nunca perdoei E destruindo o que nós mais queremos Deixando antes que nos apeguemos É o melhor a se fazer Mas eu começo a chorar No momento em que a cortina do chão levantar Perceba que estou aqui Bem aqui E eu sigo aqui a gritar A minha voz começa a falhar Contando as partes que me faltavam Eu comparava sem conseguir mudar Parado aqui estou novamente Pra onde eu devo ir Pra começar Buscando por desculpas Me exponho Desvio meu olhar Pra este sonho Que está aqui Milagres nunca me acontecem Mas vou lutar até que comecem E eu começo Me apegar Então começo A chorar A luz que há neste palco Começa a me afetar Ela transforma essa dor Em um brilho que está pelo ar A vibra começa a queimar Eu vou mentir Mesmo nos bastidores Do palco em que eu subi E mesmo se eu vacilar Isso é algo que eu vou sustentar Como se eu soubesse de tudo Mas na verdade não posso ser mais nada Eu desabafei Quantas mentiras devo contar Se eu quiser mesmo estar satisfeito Nesse lugar Só quero chorar Então começo a chorar Antes que as cicatrizes Comecem a sangrar A noite vem Nos engolir Mas a vida começa a queimar Aos poucos eu sei que irá brilhar Eu vou mentir A luz que há neste palco Começa a refletir Ela transforma essa dor Em um brilho que está pelo ar A vida começa a queimar Tudo o que eu senti Minhas mãos posso contar Eu vou mentir Eu vou mentir Mesmo nos bastidores Mesmo nos bastidores Do palco em que eu subi E mesmo se eu vacilar Eu vou mentir Eu vou mentir